Feliz 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 O teu brilho de constelação Os meus pés já saíram do chão Feliz Quando você me faz voltar Quando você me faz sorrir Quando eu quero sumir Me abraça Me aperta, me enlaça E eu fico feliz Feliz Feito criança e lápis de cor Feito alguém que encontrou amor Feliz 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 Feito criança e lápis de cor Feito Feito alguém que encontrou amor Feliz 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 ni Amor só pra nós Sem limite, sem medo Sem pudor, sem segredo Inventei um lugar Só pra gente se amar Pra cobrir teu corpo Um lençol de estrelas Infinito além do mar Pra qualquer segundo Durar mais que um ano Basta um beijo doce E a gente se tocar Enfim, enfim Sentir teu corpo tatuado em mim Em mim, em mim Fazer amor jurando amor sem fim Sem fim, sem fim Tua beleza enfeita o meu jardim Enfim, enfim Felicidade é ter você pra mim Inventei um amor só pra nós Sem limite, sem limite, sem medo Sem pudor, sem segredo Invento, inventei um lugar Enfim, enfim, sem fim, sem fim, sem fim Em fim, sem fim, sem fim Excel gelado muito feliz com você Ser golfue do Liam,zer em mim Impendia um corpo tatuado em mim Se pudor, sem fim, sem curse Sem fim, sem fim, sem fim facilities, sem limite, sem fim di' nem um lugar pra nós Além de mim, sem fim, sem fim emوں E em fim, sem fim nós Felicidade é ter você pra mim Inventei um amor só pra nós Repare a mesa do café E sinta o cheiro de mulher Eu tô chegando Brigadeiro de colher E hoje eu fico de boié Te admirando O rosa do seu bebidão é tão bonito E o branco do nosso lençol É de levar pro céu Pro céu E desse nosso jeito é malucado Você me na direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Eu tô voltando pra rever Fazer loucura A gente sai provando do amor E o sombra nas alturas Mais uma vez por acender Mais uma vez por acender Você me na direita e eu safado A gente sai provando E o sombra nas alturas E o sombra nas alturas E o sombra nas alturas Mais uma vez por acender Mais uma vez por acender Mais uma vez por acender É loucura Eu sou fronteira anges Southeast 80 anos E o sombra nas alturas ivos Mas eu não quero nem saber Muita vez por acender A grande profundidade Sobra nas alturas as nossas dilemas De amor Tô à procura de um amor Quem sabe a felicidade more em você Sei que também já se entregou de verdade Alguém que só te fez sofrer Vou curar teu coração Desfazer essa ilusão De amar te proteger Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Se entregar ou me perder Deixa eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta aberta pra você Deixa eu te tocar Pra te convencer Pra alguém que só te fez sofrer Vou curar teu coração Desfazer essa ilusão De amar te proteger Eu não vejo outra opção Mas é tua decisão Mas é tua decisão Se entregar ou me perder Eu não vejo outra opção Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Você viveu uma ilusão O amor deixou a porta aberta pra você Você viveu uma ilusão Tô à procura de um amor Quem sabe A felicidade more em você Você viveu uma ilusão Eu não vejo uma ilusão Eu não vejo outra opção Minha minosa criatura Minha minosa criatura Me deixa assim sem armadura Minha alma é tua Você não vê Desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser mais que um bom menino Pra te amar Te proteger Eu tô no balanço das ondas Tô num navio Olha eu tô em pleno deserto Sentindo o frio Eu tô saindo pra fora Pra entrar pra dentro Peco na ortografia Mais sagrada é o sentimento Eu tô embaixo do teto Mas tô na laje Já não sei dizer fantasia Ou realidade Toda vez que eu subo pra cima Desço pra baixo Peco na ortografia Mas sei que em você me acho Sou linda rosa Pecaminosa criatura Te deixo assim sem armadura Minha alma é tua Você não vê Desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Vem cá ser mais que um bom menino Pra me amar Pra me amar Me proteger Eu tô no balanço das ondas Tô num navio Olha eu tô em pleno deserto Sentindo o frio É que eu tô saindo pra fora Pra entrar pra dentro Peco na ortografia Mais sagrada é o sentimento Eu tô embaixo do teto Mas tô na laje Já não sei dizer fantasia Ou realidade Toda vez que eu subo pra cima Desço pra baixo Peco na ortografia Mas sei que em você me acho Eu tô embaixo do teto Mas tô na laje Já não sei dizer fantasia Ou realidade Toda vez que eu subo pra cima Desço pra baixo Peco na ortografia Mas sei que em você me acho Sou linda rosa Venho torturado sem muitas palavras Pra dizer que espero apenas o seu perdão Tenho algumas desculpas desavadas Mas você tem o direito de dizer não Peço que me ouça ao menos Não me dê as costas Não me dê as costas Falo de coração Por tudo que vivemos Mereço sua atenção Sei que existiram erros Não fui verdadeiro Deixo em suas mãos Você tem o direito Me acreditar Não me dê as costas Não me dê as costas Não me dê as costas Quero compensar Fazer ela esquecer Escrever nossa história Me comprometer Não me dê as costas Não me dê as costas Não me dê as costas Eu gosto que você se for E venho a solidariedade Sem você não me dê as costas Sem você nada mais é divertido Coração Tudo que vivemos Mereço sua atenção Sei que existiram erros Não fui verdadeiro Deixo em suas mãos Você tem o direito De acreditar Não me dê as costas Depois da honra Se eu me senti perdido Depois que você se foi Veio ao sonho Então me adorou Sem você nada mais é divertido Como a liberdade pra ver Se eu não sou feliz Sem você Quero compensar Fazer ela esquecer Escrever nossa história Me comprometer Você me senti perdido Depois que você se foi Veio à solidariedade Pois sem você nada mais é divertido Como a liberdade pra querer Se eu não sou feliz Sem você Quero compensar Fazer ela esquecer Escrever nossa história Me comprometer Me comprometer Lembra Esse amor da gente é de verdade Para de fugir da realidade Deixa eu ficar perto de você E quem sabe assim você se lembra Que eu te quero mais a cada dia O motivo da minha alegria Eu existo pra te pertencer Só você Lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto Fonte de prazer Lembra Que esse teu olhar me deixa mudo Eu te amo muito mais que tudo Tudo é pouco pra te oferecer Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Melhor de dizer que não Reconhece que eu sou todo do seu coração Então não diz que não Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito Eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto No deserto Fonte de prazer Lembra Que esse teu olhar me deixa mudo Eu te amo muito mais que tudo Tudo é pouco pra te oferecer Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Chega de dizer que não Reconhece que eu sou todo do teu coração Então não diz que não Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito Eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Chega de dizer que não Reconhece que eu sou todo do teu coração Não tem limite não Não tem limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito Eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Eu sou do teu coração Tanto tempo eu sonhei Tanto tempo desejei te ter Pra mim E mais nada Acreditei que apesar Dos meus defeitos Dos meus defeitos Você iria me aceitar Em tudo ou nada E quando tudo estava tão bem Éramos nós dois Mas ninguém Eu Descobri você não era tão leal assim Mesmo com as juras de amor Você desistiu Você desistiu Me deixou Mas voltou atrás E eu fragilizado Te aceitei Me enganei Acreditando numa ilusão Me entreguei Me machuquei Pensei ter o controle da situação E olha o que você fez Outra vez Partiu O porquê O porquê Eu não sei É talvez Preferiu se calar E não dizer nada Olha o que você fez Outra vez Partiu 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 O porquê Eu não sei É talvez Preferiu se calar E não dizer nada Mas agora acabou Te aceitei Me enganei Acreditando numa ilusão Acreditando numa ilusão Me entreguei Me machuquei Pensei ter o controle da situação Mas olha o que você fez Outra vez Outra vez Outra vez Partiu Partiu O porquê Eu não sei É talvez É talvez É talvez Preferiu se calar E não dizer nada Olha o que você fez Olha o que você fez Olha o que você fez Outra vez Outra vez Preferiu se calar Preferiu se calar E não dizer nada Mas agora acabou Acabou Deixem o tito, lariá, láiô, bau, bau, bau Toda vez que ela vê o sol raiar Ela jura que não vai me procurar Ansiosamente espero o celular tocar Só pra me dizer que hoje não vai dar Mas o nosso não seca a sério Pra te conquistar não tem mistério Essa química não dá pra controlar Pode dar a volta pelo mundo Que eu te mostre em menos de um segundo Esse flashback faz você voltar, voltar Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira Toda vez que ela vê o sol raiar Ela roda, ela roda, ela gira e para no mesmo lugar Ansiosamente espero o celular tocar Só pra me dizer que hoje não vai dar Mas o nosso não seca a sério Pra te conquistar não tem mistério Essa química não dá pra controlar Pode dar a volta pelo mundo Que eu te mostre em menos de um segundo Esse flashback faz você voltar, voltar, voltar Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira, mesmo lugar comigo Uh, lariá, laiô, oba, oba, oba Uh, lariá, laiô, oba, oba, oba Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Ela roda, ela gira e para no mesmo lugar comigo Uh, lariá, laiô, oba, oba, oba Uh, lariá, laiô, oba, oba, oba Uh, lariá, laiô, oba, oba Eu vou além de tudo por você Qualquer limite posso superar Pra ver de novo o amor no seu olhar Uh, lariá, laiá, laiô, oba, oba, oba E cada dia que eu tentei viver Sem teu abraço pra me completar Foi pesadelo e eu quero acordar Meu bem Tô te chamando mas você não vem Eu tô pedindo mas não quer ficar Talvez se eu tivesse te amado mais Sonhado mais talvez Entre nós dois não haveria Deus E os seus olhos só seriam meus Eu só queria ouvir você dizer Que sim Voltar pra mim de vez Pra nunca mais a gente se perder Você pode procurar Em qualquer lugar Não vou encontrar Quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu E cada dia que eu tentei viver Sem teu abraço pra me completar Foi pesadelo e eu quero acordar Meu bem Tô te chamando mas você não vem Eu tô pedindo mas não quer ficar Talvez se eu tivesse te amado mais Sonhado mais talvez Entre nós dois não haveria Deus E os seus olhos só seriam meus Eu só queria ouvir você dizer Que sim Voltar pra mim de vez Pra nunca mais a gente se perder Você pode procurar Em qualquer lugar Não vai encontrar Quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Chega de se enganar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu Você pode procurar Em qualquer lugar Não vai encontrar Quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Chega de se enganar Vamos conversar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu Eu vou rolar de tudo Por você Por você Por você Amém. Era nada além, nada além de um lance, um romance, um bom sexy tchau, amém. Que virou paixão, me pegou e eu não sei mais, segui só, o que posso fazer, senti seus lábios me levando ao céu, era tão demais, porque então nunca mais. Se eu te amei, já nem sei, me perdoa se te amei, és o meu maior mistério. Eu jurei pra mim, apagar qualquer vestígio da gente, o que mais posso fazer? Me tirar da minha vida não é apenas filtrar seus meios, te abolir, te excluir do meu fez. Se eu te amei, já nem sei, me perdoa se te amei. Se eu te amei, juro não foi nada sério. Se eu te amei, já nem sei, me perdoa se te amei. Se eu te amei, já nem sei, me perdoa se te amei. Juro não foi nada sério. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito. Eu até choro, eu até choro, e às vezes até chego a dizer. Por que é que tem que ser tão difícil pra mim, parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. Deus, o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, por que sou tão pequeno e nua assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai cuidar de tudo. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender. E queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer. Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. E o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. Um Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, por que sou tão pequeno e nua assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. 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 Eu confio em ti. Mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. O céu é o elemento feito pra nós dois Onde eu vou num voo de primeira classe A bordo dessa nave eu vivo as emoções Num porto de felicidade Lembro quando te avistei E no teu sorriso Nosso amor surgindo Encontrei o meu destino Eu fico admirado, eu tô me perguntando Meu Deus, aonde tem tanta beleza A gente se entregando, eu tô me apaixonando Vou parabenizar a natureza Eu fico admirado, eu tô me perguntando Meu Deus, aonde tem tanta beleza A gente se entregando, eu tô me apaixonando Vou parabenizar a natureza Meu corpo é uma montanha russa de prazer E nessas covas eu me perco com você Visito no comando, tô nessa Ferrari São tantos os detalhes que me fazem amar você É uma montanha russa de prazer E nessas covas eu me perco com você Me sinto no comando, tô nessa Ferrari São tantos os detalhes que me fazem amar você É o que me faz amar você É o que me faz O céu é o limite feito pra nós hoje O antigo avó no voo de primeira cara A bordo dessa nave eu vivo as emoções Num porto de felicidade Lembro quando te avistei E no teu sorriso Nosso amor surgindo Encontrei o meu destino Eu fico admirando, eu tô me perguntando Meu Deus, aonde vem tanta beleza A gente se entregando, eu tô me apaixonando Vou parabenizar a natureza Eu fico admirando, eu tô me perguntando Meu Deus, aonde vem tanta beleza A gente se entregando, eu tô me apaixonando Vou parabenizar a natureza Eu fico admirando, eu tô me apaixonando Vou parabenizar a natureza E nessas covas eu me perco com você Me sinto no comando, tô nessa Ferrari São tantos os detalhes que me fazem amar você Me sinto no comando, tô nessa Ferrari Me sinto no comando, tô nessa Ferrari São tantos os detalhes que me fazem amar você É o que me faz amar você É o que me faz amar você É o que me faz amar você Você, você Eu demorei demais pra perceber Não valia a pena te perder Cheguei a te culpar, mas quero consertar O eu é todo meu Fui eu, fui eu, fui eu Que só dei valor pra quem não mereceu Fui eu, fui eu, fui eu Mas eu sei que você nunca me esqueceu Se você quiser voltar Diz pra mim que vai voltar, amor Vamos vigar já pra recomeçar do zero Fugir pra qualquer lugar Só pra celebrar o nosso amor Pra eternizar essa nossa primavera Vem, esquecer o passado, vem Já é tempo de perdoar Eu errei, eu pisei, tô aqui pra reparar Vem, que eu te faço feliz também E ninguém pode duvidar E ninguém pode duvidar De um amor que renasce mais forte e faz sonhar É só você acreditar Se você quiser voltar Diz pra mim que vai voltar, amor Diz pra mim que vai voltar, amor Eu errei, eu errei, eu pisei, tô aqui pra reparar Eu sei que eu te faço feliz também E ninguém pode duvidar De um amor que renasce mais forte e faz sonhar Oh, vem, que eu errei, eu pisei, tô aqui pra reparar Vem, que eu te faço feliz também E ninguém pode duvidar De um amor que renasce mais forte e faz sonhar É só você acreditar Hoje eu passei o tempo recordando tudo aquilo Que um dia a gente construiu Mas desmoronou Lembro de cada momento Todo amor que no passado tempo Aos poucos se diluiu Nesse mar de dor Vejo a nossa foto e sinto o seu cheiro no meu edredor Danço como um vento de rosto colado Ouvindo o nosso som O nosso som Sempre que eu lembro Sempre que eu lembro de você Escuto a nossa canção Isso tudo machuca demais Tempo que não volta atrás Tudo acabou sem ter porquê Só mesmo Deus tem a explicação Pra o que acontecer Nosso tempo se perder Sempre que eu lembro Sempre que eu lembro de você Sempre que eu lembro de você Sempre que eu lembro de você Escuto a nossa canção Isso tudo machuca demais Tempo que não volta atrás Tempo que não volta atrás Tudo acabou sem ter porquê Foi só mesmo Deus Foi só mesmo Deus Sem a explicação Pro que aconteceu Nosso tempo se perdeu Hoje eu passei o tempo Recordando tudo aquilo Que um dia a gente construiu Mais de novo Lembro de cada momento Todo amor que no passar do tempo Aos poucos se diluiu Neste mar de dor Vejo nosso ponto E sinto seu cheiro No meu redredor Danço com o vento de rosto colado Ouvindo nosso som Nosso som Nosso som Nosso som Será que eu lembro de você Escuto a nossa canção Isso tudo machuca demais Tempo que não volta atrás Todo amor sem ter porquê Só mesmo Deus Sem a explicação Pro que aconteceu Nosso tempo se perdeu Sempre que eu lembro de você Escuto a nossa canção Isso tudo machuca demais Tempo que não volta atrás Todo amor sem ter porquê Só mesmo Deus Sem a explicação Pro que aconteceu Nosso tempo se perdeu Nosso tempo se perdeu Lábios meus desejam nos seus tocar Não deixa eu parar de te olhar Nem um segundo No silêncio sinto o corpo gritar Eu prometo te apaixonar Cada segundo, cada dia mais Te amar exageradamente Tão puro como adolescente E eternizar Sentimento mais profundo que há Quero você Quero você aqui Nascer Mas eu vou te amar Lábios meus desejam nos seus tocar Não deixa eu parar de te olhar Nem um segundo Nem um segundo Quero você aqui Sem mais Pra te fazer feliz Bem mais Até o sol não nascer mais Eu vou te amar Basta você me beijar Me faz voar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Eu vou te amar Quero você aqui Sem mais Pra te fazer feliz Bem mais Até o sol não nascer mais Eu vou te amar Quero você aqui sem mais Pra te fazer feliz bem mais Até o sol não nascer mais Eu vou te amar Lábis meus desejam os céus tocar Lábis meus desejam os céus tocar